O Jardim Botânico aqui na cidade de Anápolis vai ser entregue já no início de dezembro. É uma área de mais de 25 mil metros quadrados que vai ser entregue para a população aqui da cidade. Quem vai falar mais sobre esse projeto construído e concluído já aqui na cidade de Anápolis é o secretário de obras, meio ambiente e também serviços urbanos aqui da cidade. Secretário, é uma área que já estava há muito tempo para ser entregue, né? Conta pra gente quando é que essa obra começou, quanto foi gasto aqui e o que a gente vai ter aqui. Isso, nós estamos aqui numa área que faz parte do complexo que antigamente era o Clube Ipiranga aqui na cidade de Anápolis. Um clube da década de 50 e que nos anos 2000 ele foi desativado. Então era a área que trazia muitos problemas, principalmente com relação a foco de mosquito da dengue. Então foi iniciado esse grande complexo lá atrás com o Parque Ipiranga, onde era o campo do antigo time de futebol do Clube Ipiranga. E na gestão agora atual, com essa atualização aqui, esse complemento desse complexo, foi feito o CEITEC, onde funciona a Secretaria de Indústria e Comércio, o Parque das Águas, onde antigamente eram as piscinas olímpicas e os campos de futebol aqui do Clube Ipiranga. E aqui onde nós estamos é onde está sendo agora finalizada a construção do Jardim Botânico, que é uma área rica em nascentes e em árvores nativas do Cerrado. A principal função do Jardim Botânico é preservar essa área rica em nascentes, onde aqui funcionava uma piscina natural do Clube Ipiranga, está sendo transformada agora em um lago, visando essa preservação. Além também da preservação das árvores nativas do Cerrado, e aqui também nós vamos ter um viveiro e estufa para a produção de mudas de árvores nativas do Cerrado, onde será aberto para a população, mas principalmente para as crianças. Aqui nós teremos aulas, aqui nós teremos visitação das escolas, onde as crianças vão ter esse contato com a natureza e elas vão conhecer como se produz muda, vão entender a importância das nascentes e vão conhecer as árvores nativas do Cerrado, nessa região que é um pulmão verde aqui da cidade de Anápolis, estabelecida aqui no bairro Jundiaí. É importante a gente lembrar que essa área aqui é de mata virgem, né? É uma área preservada. Justamente. É mata virgem, preservada, uma área que estava fechada, e que agora a intervenção através do Anápolis Invest vai trazer estrutura para que seja aberta a população, com toda a segurança, mas principalmente focando nessa ideia de trazer as crianças aqui, trazer essa formação, essa educação ambiental para as crianças aqui da nossa cidade. Inclusive pediu aqui o Adiel para mostrar ali, Adiel, olha aquela cascata aqui, é inclusive uma nascente que está sendo aqui preservada, e que vai ser entregue tudo isso aqui, esse conjunto de obras, para a população já no início de dezembro.